Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E tamo animado hoje hein Piazada, tamo feliz, Brasil ganhou de 2x0 do México Acabou o jogo agora, tava acompanhando, muito legal Não estou de verde e amarelo porque minha roupinha verde e amarelo foi pra lavar Estou vestido de traje esporte fino Isso mesmo Piazada, que revelação Eu aqui de Curitiba, do SIC, sou paranista Ó, então vamos lá Piazada Eu vou, vai ser um vídeo um pouco mais comprido hoje Vai ser um vídeo que a galera me pergunta muito Vai ser sobre o Jack J3 Hum, muita gente me faz muitas perguntas sobre o carro aí Até por ser um carro chinês, um carro aí que o Faustão fazia propaganda Um carro que não sai tanto nas revistas de esporte Um carro que a galera não se preocupa tanto em fazer Então fiz o primeiro vídeo lá no começo do canal Quando eu peguei, no dia que eu peguei o carro Eu fiz um vídeo sobre as primeiras impressões que eu tive do carro Mostrando o carro em detalhe Ah, então Peguei o carro com 37 mil quilômetros e uns quebradinhos Agora no meu odômetro, eu estou vendo aqui na minha frente Está com 50.957 quilômetros Isso significa que eu rodei uns 13 mil quilômetros e uns quebrados Acho eu que é o suficiente para eu fazer um vídeo sobre a opinião do carro Visto que eu estou com ele já há três meses para quatro E já rodei 13 mil quilômetros com ele Então vamos lá Vamos falar primeiro tudo que eu gosto nesse carro Eu adoro o acabamento desse carro Esse carro inteiro acabado certinho Você não vê lata nos cantos Você não vê lata em lugar nenhum O carro é inteiro fechado Ele é bastante plástico É um acabamento plástico, mas é um plástico trabalhado É um plástico bonito Não é aquele plástico seco e quebradisco Nossa Eu sempre limpo meu carro, passo um siliconezinho Esses plásticos ficam brilhando Esse carro fica limpo Beleza? Então acabamento, gosto muito Outra coisa que eu gosto muito é a externa desse carro Para mim ele me lembra aquele primeiro Sandero que saiu Talvez um pouco aquele Palio geração 3 que tinha um farol maior Ele me lembra esses carros É um hatch popular Então ele lembra outros hatches populares Não tem como eu falar que esse carro lembra uma BMW Eu lembro uma Mercedes Ele está no padrão dos hatches populares 2011 e 2012 Tá bom? Gosto do acabamento, gosto do design e gosto da externa O que mais que eu gosto? Ele vem com o som original da Jack Eu tenho outro aparelhinho da Pioneer que eu tinha no meu 206 Eu tenho uma central multimídia que eu tirei da Pioneer Também que eu tirei do polo da minha mãe que tentaram roubar ela Eu tenho outros dois sons Mas eu optei por deixar o som da Jack Por que que eu optei por deixar? Ele tem entrada para pendrive Mas não é direto USB Você precisa comprar esse conversorzinho aqui Eu tenho um pendrivezinho do Garfield aqui E esse conversorzinho Então esse som entra pendrive também O som dele não é o melhor do mundo Mas não é de tudo ruim As caixinhas tem uma qualidade boa de som Eu gostei disso Uma das melhores caixinhas de som originais E olha que eu já tive Palio Já tive Celta Já tive Gol Já tive Paraty Já tive 206 Já tive 2, 207 Paraty eu tive duas também Eu já tive carro pra caralho Quando eu falo de carro eu falo com Com propriedade Então vamos lá O J3 Tô até com o documentinho aqui Cinco portas E ele promete aqui 108 cavalos de potência Isso aqui é a maior mentira Que a Jack já lançou pra vocês Pesado Esse carro não tem 108 cavalos Nem aqui nem lá na China Onde marcaram Literalmente nem aqui nem na China Olha que piada boa que eu fiz Por que? Esses 108 cavalos São prometidos A 6 ou 7 mil RPM Ninguém anda nessa rotação Pesado Esse carro é ruim de arrancada Pesado Puta que pariu Qualquer ladeira Vocês vão ter que puxar o freio de mão Pesado Esse carro é ruim de ladeira Esse carro é ruim de subida Esse carro é ruim de arrancada O ponto fraco desse carro Pra mim É ele ser lerdo de arrancada Depois que o bichão Tá a 2, 3 mil RPM Ninguém pega vocês Pesado Se vocês já estiverem Na BR embalado Pode vir o carro Que for da luz atrás Vocês aceleram e vai Aí tem aí 108 cavalos Mas pra arrancar esse cavalo Ó 1.206 1.4 Era mais Com 80 e poucos cavalos Era mais esperto Que esse carro de arrancada Com certeza Esse motor aqui É um motor muito mal Olha os troquinhos do Uber aqui Ó Olha como eu tô rico Depois dizem que a Uber Não dá dinheiro pesado Uber dá um dinheiro do caralho Olha só a pesada Esse carro aqui Com certeza Tem os 108 cavalos Lá A 7 mil 8 mil RPM Mas cara Quem que vai andar Nessa rotação Você vai tá quase destruindo Tem o motor Tem o motor andando Tem o motor andando Na sua rotação Pontos fortes Gostou tudo do carro Mecânica Ó Eu tive que trocar As pastilhas de freio Que esse Isso é um desgaste natural Quando deu 30 mil Eram as pastilhas originais Uma lâmpada A lâmpada aqui do lado Do motorista Queimou Eu mesmo comprei Na Autopass E troquei Saiu 20 e poucos reais A pastilha saiu 60 e poucos 70 reais Também Meu pai fez a gentileza De trocar pra mim em casa O óleo Eu não troquei o óleo Com toda essa quilometragem É Por ser vagabundo Eu comprei um kit óleo e filtro No Mercado Livre Eu vou trocar O dia que eu for trocar O óleo e filtro Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Não sei Eu não faço ideia Onde é que fica O filtro de óleo do Jack Vou ter que tirar O protetor de cárter Achar onde é o cárter Achar onde é o filtro de óleo Mas pesada Ó A minha dica aí pra vocês Quem quer comprar Um carrinho barato aí Tá meio quebrado Meio ferrado Era a minha condição Quando eu comecei na Uber E quer Minha condição Quando eu comecei na Uber Não que hoje eu esteja rico Hoje eu tô um pouco melhor Devido ao meu trabalho Ao meu suor Ao meu esforço Isso ninguém me deu Mas pesada Fica aí a dica pra vocês Quer comprar um Jack? Cara Um Jack O meu tá com 50 mil quilômetros Não apresentou isso É Talvez se vocês achem aí Um com baixa KM Ou até um com alta quilometragem Mas bem conservado Talvez seja Talvez não Com certeza É um bom investimento Ah Eu compro o Jack Ah Eu tô em dúvida Se eu compro um Jack Um Celta Um Gol Um Palio Cara Olha os três carros Analisa o teu bolso Eu não sou vendedor da Jack Pra ficar defendendo a marca Entendeu? Se tiver lá um Gol Um Palio E um Celta Pô Escolhe um dos três Se tiver um Jack Um carro esse E aquele Olha qual que é melhor O Jack Não é o carro ideal O Jack O Jack Não é o carro Que vocês tem que comprar O Jack É só mais uma opção Pra vocês O ar condicionado Do Jack Gela pra caralho Muito bom Aqui em Curitiba Os dias que fez Fez frio O ar quente Do Jack Também é muito bom A direção hidráulica Do Jack É muito boa A estabilidade Desse carro É muito boa Esse carro Tem uma suspensão Um pouco mais elevada Que os nossos populares Pra rodar aqui na região Metropolitana Piracuara Colombo Tamandaré Campo Magro Que é rua acidentada Que quase não tem asfalto Esse carro se saiu muito bem Entendeu? Teve parceiro aí Que um carrinho Com Celtinha Com Paliozinho aí Que às vezes entrou na quebrada E ficou enroscado E teve problema De bater pedra em caixa de ar De amassar caixa de ar Esses problemas Cara Não enfrentei nenhum deles Com o Jack Entendeu Piazada? Então esse vídeo aí Já tá indo pra quase Dez minutos Era o recado Que eu queria dar pra vocês E é isso aí Jack Motors é um bom carro? Na minha opinião Esse vídeo vai se chamar Jack J3 Na opinião do dono Na opinião minha Iago Bijega Iago Driver Aqui pra vocês Que não me conhecem Pelo meu Meu nome fantasia Iago Driver Vamos falar assim Meu nome artístico Mas na minha opinião Iago Driver Iago Bijega Esse carro aqui É um bom carro sim Serve pra vocês Beleza? Piazada De resto Aquele recadinho De sempre Tá gostando dos vídeos Deixa o like Não tá gostando do vídeo Deixa o dislike Tem alguma opinião Algum comentário Alguma coisa Por favor Deixa aí no vídeo Eu leio todos Respondo todo mundo Quando eu posso Tem a minha página Do Facebook Quer ser motorista Uber Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop É o segundo link Tem meu WhatsApp E tudo mais Quer falar sobre seguro Quer falar sobre rastreador Quer falar sobre Quer só me dar um oi É isso aí Piazada Tamo aqui pra isso Beleza? De resto Tudo de bom pra vocês Espero que o Brasil Chegue a final E a gente ganhe Não sei Não vou proferir Uma profecia aqui Pode ser que eu me engane Depois Mas é isso aí Piazada De resto Tudo de bom pra vocês Espero que estejam todos Bons E sadios E felizes Valeu Piazada Tchau, tchau